E aí, pessoal! Você que vai fazer o concurso da cidade de Caraúbas, nós hoje iremos falar sobre a história e a geografia desta cidade. Eu sou o coordenador Marconildo Viegas, pedagogo, professor de língua portuguesa e concurseiro. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, fortalece aí o meu canal, né, se inscrevendo, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. E também, se você quiser fortalecer o meu canal, eu irei fazer a festa das crianças na comunidade carente, certo? Aqui na zona rural. Porém, se também não puder, você, nas suas intenções, peça sempre a Deus por mim, por saúde, por paz, e para que eu possa fazer mais vídeos assim. Nós temos aqui a cidade de Caraúbas, temos a bandeira e o brasão. A bandeira da cidade de Caraúbas, ela tem multicor, certo? Ela é amarelo, simbolizando a riqueza da cidade, verde, né, com três retângulos, né, verticais, tem um verde, simbolizando a mata, o meio ambiente, tem uma estrela ao centro, com um círculo, essa estrela é azul, né, simbolizando aí as águas, e esse círculo meio branco com azul, com um cacto, e um sol, e outro desenho que eu não consigo identificar, o lema da cidade, crescimento e desenvolvimento, Caraúbas PB. Então, aqui nós vemos, nesse cacto, nós vemos a forma do mandacaru, né, que é justamente algo típico ali da região, nós vemos que tem água, que tem sol, certo? E o lema crescimento e desenvolvimento. Aqui no brasão tem mais informações. Tem um gado em cima do escudo, certo? Tem também aqui os ramos de algodão e de cana-de-açúcar, certo? De um lado tem uns ramos na parte direita de algodão, e na parte esquerda nós temos o de cana-de-açúcar. Nós temos o mandacaru, o sol, as cores azul, azul escuro, a cor verde do mandacaru, a cor branca nesse círculo, e a cor vermelha também no círculo. E as datas de 1700, 1891, 1924 e 1994. Então, essas datas são significativas, porque é a partir delas que se tem origem ao município de Caraúbas. A emancipação política, ela é essa última data, em 1994. Aqui nós temos o hino da cidade de Caraúbas. Algumas bancas pedem a letra, quem foi que fez a letra e quem foi que fez a melodia. A letra foi Paulo Marcos Cavalcante, a melodia não se tem conhecimento. Isso aqui está no site de Evânio José, e nós temos aqui as estrofes que fazem parte do hino do município de Caraúbas. Então, nós temos aqui a religiosidade, fala que tem muitas pessoas sábias na cidade, é um povo guerreiro, falando dessa questão da civilidade, da força, da garra do povo, que luta, que vence. Então, nessa segunda estrofe, nós vamos ler agora e vamos ver o que é que tem relacionado a bandeira e o brasão. No mugido de tuas boiadas, entre as leiras dos algoduais, na união e na perseverança, estão reflexos de vida e abastança na memória de teus ancestrais. Aqui nós temos a questão da pecuária, que é relatado no brasão, em cima tem um boi. E entre as leiras dos algoduais, nós temos também no brasão, o ramo de algodão, que foi algo bem importante na cidade. Na união e perseverança, mostrando a força do povo, certo? Estão reflexos de vida e abastança na memória de teus ancestrais. Nós temos todas essas informações. Caraúbas, caraúbas, é sinônimo de paz e amor. É pintada a tua bandeira por uma flora verde ou multicor. Então, aqui nós temos a bandeira com a multicor, de verde, falando da flora. Caraúbas, caraúbas, sobre um céu lindo azul de cor anil, também está fazendo referência à bandeira e ao brasão. Então, resplandece a tua grandeza pelo nosso querido Brasil. Então, falando sobre a forma como o povo se comporta, que é um povo, mais uma vez, que mostra grandeza, né? Que faz parte da terra e que faz parte do Brasil. Então, vamos ler a outra estrofe. Por caminhos dos bravos tropeiros, sobre o chão dos gentis cariris, hoje vejo caminhar o progresso, tens a origem junto aos cangatis. Então, por caminhos dos bravos tropeiros, os tropeiros são aquelas pessoas que adentraram o interior, né? Para fazer as trocas, trazer mercadoria, procurar ouro, né? Os tropeiros, por isso que tem aí o feijão tropeiro, né? Que era o tipo de feijão que eles comiam nessas caminhadas, nessas viagens, né? Eles adentraram o Brasil, né? Para o interior e eles desbravaram todo o interior. Por isso que eles são bravos tropeiros. Sobre o chão dos gentis cariris, a tribo dos cariris, que faziam, dominavam aquela região, né? Que fazia ali, que eles eram os donos da terra, né? A tribo dos cariris, dos índios cariris. Hoje vejo caminhar o progresso, tens a origem junto aos cangatis. Cangatis é um peixe, né? Que tem uma carne muito saborosa. E aí nós temos essa referência aqui. Torrão dócil e hospitaleiro, acolhendo qualquer cidadão. No passado e em nossos dias, teu amor, união e harmonia enobrece o meu coração. Então aqui, né? Torrão como cidade. É uma cidade dócil, hospitaleira, um povo acolhedor. Certo, seja pessoas naturais da própria cidade ou vindas de outras cidades que passam pela cidade de Caraúbas. No passado e em nossos dias, teu amor, união e harmonia enobrece o meu coração. Então, relembrando sempre o passado, né? De muita luta, de muito desbravamento, certo? Caraúbas, Caraúbas, é sinônimo de paz e amor. É pintada a tua bandeira por uma flora verdil multicurro. Ou seja, fazendo uma referência à bandeira mais uma vez, né? Que é uma cidade de paz, de amor. Caraúbas, Caraúbas, sob um céu lindo, azul, cor de anil, resplandece a tua grandeza pelo nosso querido Brasil. Então, José Ivanho, ele tem esse hino, tem vários hinos. E, gentilmente, ele deixa disponível para qualquer cidadão ter acesso. E aí, eu fiz, tirei dessa fonte. Esse é o site da cidade de Caraúbas. Nós vemos aqui que não tem muita informação sobre a cidade. Eu cliquei em vários lugares, não tem. A única informação é essa aqui, né? Que é turismo. Bem-vindo a Caraúbas, tal. Fala dos pontos turísticos, as hospedagens e a gastronomia. Só isso. Não tem mais nada além disso. Então, a cidade, a prefeitura, deveria colocar aí, né? No próprio site da prefeitura, o que o IBGE replica para mostrar um pouco sobre a história da cidade para a população, né? Pronto. Esse é o site aqui da cidade de Caraúbas. Tem várias abas, mas nenhuma falando sobre a história e a geografia. É um site que está desatualizado, certo? Eu, em 21 de 4 de 2024, estava falando sobre Novembro Azul. É um site que está desatualizado. A prefeitura deve ver essa questão. Por isso que eu disse que é um site que é bom, bem vistoso, porém não tem muita informação. Aqui nós temos a história da cidade de Caraúbas no site do IBGE, que é um site oficial. Então, qualquer outro dado, se tiver divergente, você tem que citar sites oficiais. Porque aqui é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. Não é dica de cursinho. Nós estamos lendo aos sites oficiais, IBGE, prefeitura, câmara, tribunal de contas, também monografias. Porém, se haver algum dado divergente, você tem que citar qual foi o site, qual foi a fonte que você pesquisou aquela informação. Então, lembrar mais uma vez que o meu objetivo aqui é fazer leitura dos sites oficiais. Não é dica de cursinho aqui não, viu? É só leitura dos sites oficiais. E se liga aqui na história, que tem muita história, que eu já li ontem, e tem muita coisa que eles podem pedir lá na prova. Caraúbas, Paraíba, histórico. Caraúbas, o vocábulo indígena que na língua tupi significa casca negra. Então, isso aqui pode cair na prova, o significado da palavra caraúbas, em tupi-guarani. Originada de uma fazenda fundada por colonizadores portugueses nos primeiros anos do século XVIII, nas margens do rio Paraíba do Norte. Apresentando condições favoráveis e estando inserida no contexto do ciclo da cana de açúcar, dominando o litoral pernambucano, porque ela faz divisa com Pernambuco. Rapidamente se desenvolveu e por volta de 1780 já apresentava características de futura vila, inclusive com a igrejinha ao centro. Então, aqui nós temos informações importantes. A origem do nome, o que significa o nome? É Caraúbas, que é casca negra. Temos que ela veio de uma fazenda que foi fundada por colonizadores portugueses lá no início do século XVIII. Nos primeiros anos do século XVIII, onde foi, né, que foi fundada as margens do rio Paraíba do Norte. Aí tem condições favoráveis, fazia parte do ciclo da cana de açúcar, que era justamente algo bem importante nesse período do litoral pernambucano, viu? E daí se alastrou para outros estados, né, de outras capitanias. Lembrar que o Brasil era dividido em capitanias e depois virou estado. Rapidamente se desenvolveu em 1780, foi construído, tinha já uma igrejinha construída e já tinha características de vila. Cada vez mais ia chegando colonos, explorando suas terras, fundando fazendas e produzindo riquezas. Porém, em 1856, Caraúbas sofre com o cólera que faz muitas vítimas, né, aquela doença que deu, que dava diarreia nas pessoas e matava as pessoas. Então, aqui, enche a igrejinha do Rosário, de sepulturas, e motiva a construção de uma outra igreja, a de São Pedro e de um cemitério. A comunidade se regenera em 20 de fevereiro de 1891, por decreto do governador republicano provisório, é elevada a categoria de vila. Então, em 1891, ela é elevada a categoria de vila, certo? Tem 20 de fevereiro. Então, aqui nós temos informações importantes, né, que vocês devem frisar. Apesar das limitações dos meios de transporte e comunicação, né, os tropeiros da ocorrência de periódicas secas, entre outros obstáculos, né, aqui por que tem uma dificuldade? Então, os tropeiros, eles demoravam muito, passavam meses para levar informação, o que era através de carta e tudo mais. E, por isso que tinha essa limitação de meios de transporte e comunicação. Caraúbas foi perseguindo o progresso, inclusive na instrução de seus filhos de famílias tradicionais. Aí, aqui aparecem as famílias tradicionais, que são bem importantes, que eles podem perguntar. Faria Castro, Neves Jordão e Correia Neves. Passaram a estudar, né, os filhos dessas famílias, medicina, direito, economia e etc. Além da pecuária, desde o início da Fundação Caraúbas, teve outro produto economicamente importante, o algodão. Então, você vê aqui a referência ao brasão, que tem um boi, né, da pecuária, e também tem um ramo de algodão. E, manipulando esses, houve sempre homens fortes, como o Coronel Cervelliano de Farias Castro. Então, tem seu Cervelliano de Farias Castro, que era o coronel, né, que a gente sabe muito bem, aquela política grande do coronelismo. E o Major Eduardo Ferreira Filho, esse último foi pioneiro em vários aspectos. Então, nós temos duas personalidades aqui, importantes, que vocês devem memorizar também, né. O Major Eduardo Ferreira Filho, ele foi o proprietário do primeiro Ford, em 1929, na cidade de Caraúbas. Ele também foi o primeiro que comprou o sistema de telégrafo em 1931, porque o telégrafo público só chegou em 1948. Outro produto de importância econômica relevante foi o caroá. Caroá, que é um tipo de plantinha, né, vermelhinha. Pesquisa aí, veja qual é o tipo, a imagem, para fixar esse tipo de planta para vocês aí, viu. Apesar de ter sido um ciclo rápido, década de 1940, especialmente, ele trouxe elementos novos para Caraúbas. Trouxe o padeiro, alfaiates, mecânicos, trouxe muita gente para morar na cidade e desenvolver a cidade. Por um momento, aquela vila sertaneja de tradição agropecuária viveu a experiência também de um setor industrial. Então, apareceu aqui a indústria, graças às fábricas de beneficiamento instaladas nos antigos vapores de algodão, certo? Então, as fábricas de beneficiamento de algodão na cidade vieram. Houve um relativo desenvolvimento da cidade. A partir da década de 1940, Caraúbas deu prioridade a investimentos urbanos. De acordo com o que a gente viu agora, né, vimos que foi na década de 1940, teve, então, os investimentos urbanos e talvez fossem os reflexos da Segunda Guerra Mundial, ou seja, um fato histórico aqui, que está relacionado à cidade, na qual participou, inclusive, recrutando filhos seus para as fileiras, sendo dos seis convocados, dois enviados para os campos de batalha, de onde apenas um voltou, ou seja, dos seis caraubenses, dois foram enviados para a batalha, lá na Itália, no país da Europa, né, que estava em guerra, na Segunda Guerra Mundial, e um morreu e um voltou. Foram construídos o primeiro grupo escolar em 1953, o Açú de Campos, pelo Denox, em também 1953, a instalação do sistema de iluminação a diesel, também em 1953. Lembrar que esses convocados a irem à guerra são chamados de pracinhas, certo? E muitos deles, né, tem poucos, né, que ainda estão vivos, porque têm já uma idade avançada. Em 1969, Caraúbas começou a atuar diretamente no poder executivo municipal, o de São João do Cariri, certo? Ou seja, ele era distrito da cidade de São João do Cariri até 1994. Sofrendo uma interrupção de quatro anos, né, que ficou como inexistente, nesse período foram executados projetos importantes para seu desenvolvimento, a criação do curso ginasial em 1969, a inauguração do sistema de energia hidroelétrica em 1971, a construção de um mercado novo, uma unidade médica e um prédio próprio para o curso ginasial em 1976. O início de pavimentação de ruas principais a partir de 1978, a construção de vários grupos escolares, né, desenvolvendo a educação da cidade na vila e na zona rural. A inauguração do sistema de abastecimento de água da Cajepa em 85, a instalação de postos de telecomunicações em 86 e a construção de açude público de barreiras em 87, entre outras obras de fundamental importância para a comunidade. Enfim, em 29 de abril de 1994, aqui é a emancipação política, Caraúbas conseguiu sua emancipação política, desmembrando-se de São João do Cariri. O gentílico é caraúbense. E vamos ver a formação administrativa. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, está como distrito de São João do Cariri. CFC, distrito de Caraúbas. Em divisão administrativa de 1933, o distrito de Caraúbas não figura no município de São João do Cariri. Então, nós temos aqui, né, que ele está inexistente. E vai permanecendo em divisões territoriais, datadas de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937. Pelo decreto estadual 1010, de 1938, o distrito de Caraúbas volta a pertencer ao município de São João do Cariri. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o distrito de Caraúbas ainda continua no município de São João do Cariri. Pelo decreto 520, de 31 de 12 de 1943, o distrito de Caraúbas passou a se denominar Caraibeiras. Lembrar desses nomes aqui que mudam, né, Caraibeiras, Caraúbas, Caraibeiras, Caraúbas. Geralmente, as bancas, elas perguntam isso. No quadro fixado para vigorar no período de 1944, 1948, o distrito, já denominado Caraibeiras, tem uns erros de português aqui no site do IBGE. Aqui nós temos um erro que não é São José do Cariri, é São João do Cariri. Aí, pela lei estadual nº 318, de 1949, o distrito de Caraíbeiras volta a se denominar Caraúbas. Em 1 de 7 de 1960, o distrito de Caraúbas, ex-Caraíbeiras, figura no município de São João do Cariri. Assim, permanecendo em divisão territorial, datada de 17 de 1 de 1991, elevando-se à categoria de município, com a denominação de Caraúbas, pela lei estadual 5932, de 29 de 4 de 1994. Esse é a emancipação política de Caraúbas, se desmembrando de São João do Caráubas. Ou seja, não tem São João do Cariri. Outro erro aqui. Sede no antigo distrito de Caraúbas, constituído somente do distrito sede, não tem outro distrito, e foi instalado em 1 de 1 de 1997, ou seja, uns três anos depois. Em divisão territorial, datada de 2003, o município é constituído somente do distrito sede, assim, permanecendo em divisão territorial, datada de 2007. Aqui são as alterações toponímicas distritais. Caraúbas passou para Caraíbeiras, pelo decreto 520, de 1943, e de Caraíbeiras para Caraúbas, alterado pela lei estadual 318, de 7 de 1, de 1949. Vamos para mais informações do site do IBGE. O gentílico que algumas bancas pedem é caraúbense. O aniversário da emancipação política, 29 de abril, a população chega a mais ou menos 4 mil pessoas, pelo último censo do IBGE. E a densidade demográfica é de 8,10 habitantes por quilômetro quadrado, uma densidade muito baixa. Mas também a população da cidade é nova, tem pouca gente na cidade, menos de 4 mil pessoas, e ela fica próxima à parte de Pernambuco, na divisa com Pernambuco. Na pirâmide etária, nós vemos aqui que a cidade é mais constituída de jovens e adultos, na fase economicamente ativa, de 15 a 19 anos. Então, nós temos aqui uma cidade jovem. Em relação ao trabalho e rendimento, a média mensal dos trabalhadores formais de carteira assinada em 2021 é de 1,6 salários mínimos. Tanto, somente 366 pessoas estão ocupadas com carteira assinada. Precisa de política pública de geração de emprego e renda. A população ocupada é de 8,70%, muito pouca, e 45% vive com até meio salário mínimo mensal, um dado de 2010, que pode ou não ter sido mudado. Em relação à educação, 98,3% de crianças e adolescentes, eles estão na escola, ou seja, 2,7% estão evadidos. É um dado de 2010 que pode ter sido mudado ou não. O IDEB dos anos iniciais, do Ensino Fundamental, que é de 2021, não consta na cidade, no site do IBGE, ou seja, não foi repassado. Certo? Esse dado é importante para saber o nível de conhecimento dos estudantes. O IDEB dos anos finais, ele é 4,7%, e as matrículas do Ensino Fundamental é 556 matrículas, que é competência do município. Já as matrículas do Ensino Médio é 145, e ela é de competência do Governo do Estado. Professores do Ensino Fundamental são 41 professores e com 7 escolas de Ensino Fundamental, ou seja, precisa de mais concurso público para que tenha mais escolas, mais professores, e docentes de Ensino Médio são 10, um dado em 2021. No caso do Estado, só tem uma escola que também aqui precisa de concurso público para essa região. Em relação à economia, o PIB per capita em 2021 é de R$ 10.032,69. O percentual de receitas oriundas de fontes externas é de 96,6%, ou seja, quase 100% é de fontes oriundas do Governo Federal e do Governo Estadual. O total de receitas realizadas é que vem, é de R$ 13 milhões e de despesas empenhadas de R$ 12 milhões. Então, você vê que sobra R$ 1 milhão para ser investido em estradas, em pavimentação de rua, construção de PSF, de escola, e tudo mais. O IDH é 0,585, um dado em 2010, que diz que ele é baixo. Já em relação à saúde, aqui nós não temos dados, no IBGE, não sabemos quanto é a mortalidade infantil, não tem esse dado, assim como não tem o dado do IDEB, do IDEB da educação, o dado 2022, não tem, ou não tem mortalidade infantil na cidade, que a gente pode fazer essa leitura, ou não foi enviado esse dado, certo? Nós temos também internações por diarreia pelo SUS, 2022 não tem esse dado, e também tem dois estabelecimentos de saúde, um dado em 2009. Então, a prefeitura deve fazer investimento, né, aí no setor da saúde, abrindo mais postos de saúde, certo? Para que possa ter mais concursos, né, e também da saúde. Já em relação ao meio ambiente, o que é que a banca pode pedir é sobre o bioma. O bioma em 2019 é a Caatinga. O sistema costeiro marinho não pertence, por não ser litoral. A área urbanizada é 0,63 km², ou seja, muito pouca. O esgotamento sanitário está ligado à urbanização de vias públicas, o esgotamento sanitário, um dado em 2010, que pode ter mudado ou não, né, permanecido, tem de 36,2%, e a urbanização de vias públicas de 0%. Já é uma cidade bastante urbanizada, um dado em 2010, quase 96%, ela é arborizada. Então, nós temos aqui sobre o território, um município grande, 486,622 km², um dado de 2022, por isso que a densidade demográfica é grande e a população também é pouca. A hierarquia urbana é centro local, a região de influência é arranjo populacional de Campina Grande, região intermediária e imediata de Campina Grande, a mesorregião é Borborema e a microregião é Cariri Oriental. Geralmente, se pede a mesorregião, a microregião, certo? Tem que sempre estar ligado nisso e, às vezes, a área da unidade territorial. Caraúbas é um município do estado da Paraíba que está na região geográfica imediata de Campina Grande. Nós temos que a toponímia dele foi mudada várias vezes, né, os nomes. Às margens do Rio Paraíba existem vários arvoredos conhecidos como caraubeiras, palavra da qual se originou o nome da cidade de Caraúbas. Antes de Caraúbas ser fundada, ela era uma vila indígena e seus primeiros habitantes eram os índios cariris. A história diz que, até meados do século XVII, o município era ocupado pelos índios cariris. O município surgiu de uma fazenda de colônias portuguesas do século XVIII, às margens do Rio do Paraíba do Norte, e graças às condições favoráveis, a região se inseriu no ciclo do açúcar, apresentando características de vila já em 1780. Ainda no mesmo século, o alferes custódio Alves Martins, morador da capitania de Pernambuco, se instalou na cabeceira do Rio Paraíba e ali fundou um sítio a que deu o nome de Caraúbas. Os mais velhos dizem que Caraúbas foi fundada pelo capitão Mor José da Costa Romeu e recebeu o nome de Caraibeiras, depois de Carnaúba e finalmente Caraúbas, nome que possui até hoje. O capitão Mor construiu uma casa que também era a primeira casa de Caraúbas, ficava à beira do Rio Paraíba e era feita de pedras. Ao mesmo tempo, fez a capela de Nossa Senhora do Rosário. Quando Caraúbas passou a distrito de São João do Cariri, em 1891, havia somente 58 pessoas morando na cidade, destacando-se as famílias do Major Higino, Major Eduardo Ferreira, Manuel Germano, Fernando Quirino, entre outros. Um dos mais ilustres moradores da Caraúbas foi o internente coronel severiano de Farias Castro, que aqui tem um nome, e lá no IBGE tem outro nomezinho, nomezinho diferentezinho, selveriano, em alguma coisa assim. Caraúbas evoluiu aos poucos, por volta de 1816, foi construída uma igreja que tem como padroeiro a imagem de São Pedro, que veio de Roma desde a doada pelo Capitão Mó. A partir do século XX, além da pecuária, o beneficiamento do algodão e, posteriormente, do caroá, trouxeram novos recursos à vila. O coronel Cervelliano, aqui sim, de Farias Castro, trouxe para Caraúbas o primeiro maquinário. Era uma máquina de descaroçamento de algodão. O algodão de Caraúbas já chegou a ser exportado para a Itália e a Inglaterra. A paróquia de Caraúbas foi criada em 4 de outubro de 1923 e o primeiro registro de batizado feito na paróquia foi do jovem Pedro Jordão, sobrinho da criança. E o primeiro Crisma foi feito no ano de 1924 pelo arcebício da Paraíba Adalto Aurélio Henrique. A primeira professora de Caraúbas foi dona Henriqueta da Costa Danda Aragão, que ensinava na casa que hoje pertence a João Zezinho. E, a partir de 1940, investimentos urbanos trouxeram a cidade e o primeiro grupo escolar em 1953, a iluminação pública, a diesel em 1953 também e o açude campus construído pelo Denox. Caraúbas teve seu nome alterado para Caraibeiras pelo decreto Lei Estadual 520 de 43. O nome retornou a Caraúbas pela Lei Estadual 318 de 49. Sua emancipação se deu no dia 29 de 1994, sendo sua instalação no dia 1º de janeiro de 1997. Lembrar aqui que não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos de sites oficiais. E, se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marco Niro Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Se você quiser contribuir para uma comunidade de alunos carentes, tem aí o Pix, que é o e-mail do meu e-mail, né, contribuir aí com alguma ajuda, um real, dois reais, e isso vai fazer a festa das crianças muito legal. A maior parte de Caraúbas está inserida na Unidade Geoambiental da Depressão Sertaneja, ao norte é uma região inserida no Planalto da Borborema. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definido pelo Ministério da Integração em 2005. Esta delimitação, os critérios são o índice ploviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. O clima é tropical semiárido com chuvas de verão que ocorrem de novembro a abril. Geralmente, as bancas perguntam sobre o clima, viu? A pluviosidade média anual é de 432 milímetros, a vegetação predominante é a caatinga e peixe herófila com trechos de floresta caducífila. A vegetação caatinga também, eles pedem, viu? O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraíba, no Alto Paraíba. Os recursos hídricos da região são o Rio Paraíba e o Rio Sucuru. E os riachos do Boi, Vaca Morta, do Jax, da Salina, das Cobras, da Onça, da Cachoeira, Luiz Gomes, Cascudo, do Macaco, da Curimatã, do Monte Alegre e da Barrio Buda. A maior parte do regime é temporário, conta também com os açudes dos campos e da Tapera e a Lagoa do Pauferro. O clima, ele foi definido pela Universidade Federal de Campina Grande, que diz que Caraúbas tem um clima com média pluviométrica de 367 milímetros e a média de temperatura anual é de 23,8 graus Celsius. Nós percebemos que os meses que mais chove aqui é de março é o mês que mais chove, abril também, certo? Aí vai diminuindo e o mês que menos chove é o mês de setembro. Então, essas são informações importantes. Vamos fazer uma revisão. Nós temos aqui a bandeira de Caraúbas e o brasão, nós analisamos no início deste vídeo, nós analisamos o hino, o gentílico é caraubense, a localização está bem na parte de Pernambuco, na divisa. Nós temos que os municípios limítrofes ali, olha, isso sempre cai, viu? Estudo isso aqui. Cochichola, São João do Cariri, Barra de São Miguel, a Santa Cruz do Capibaribe, lá em Pernambuco. E Congo, nós temos que a distância até a capital é de 258,1 quilômetros. A fundação aqui está errada, esse dado. Nós temos um clima tropical semiárido, a altitude é 451 metros acima do nível do mar. E o IDH em 2000 era médio, mas agora é 585, de acordo com o IBGE, que é o mais atual. O site da FAMUPE traz aqui, né, mais informações. A mesma região, Borborema, micro região, Cariri Ocidental. Aí nós temos que a distância até a capital é de 263 quilômetros, né, mais ou menos. Os municípios limítrofes tem Congo, Cochichola, São João do Cariri e Barra de São Miguel. E também com o estado de Pernambuco. A história começa na primeira metade do século XIX. A emancipação política é no dia 29 de abril de 1994. A instalação em primeiro de janeiro de 1997. Em meados do século XVII, o território era ocupado pela família dos índios Cariris, a qual deu nome a toda a região, né, fisiográfica. Ainda no mesmo século, Luiz Alfeires Custódio Alves Martins, morador da capitânia de Pernambuco, descobriu algumas terras na cabeceira do rio Paraíba. E ali fundou um sítio a que deu nome de Caraúbas. A temperatura média anual oscila em torno de 25 graus Celsius. A vegetação é de caatinga que varia de herbácea a arbustiva. O site Paraíba Criativa também traz essas informações, né, a emancipação 29 de abril, a localização ali está na região imediata de Campina Grande. Nós temos os municípios limítrofes de Cochichola, São João do Cariri, Barra de São Miguel e Congo e também Pernambuco. O gentílico é caraubense, o clima é tropical semiárido. A altitude em relação ao nível do mar é 451 metros, a vegetação é caatinga, os eventos é festa de emancipação do município de Caraúbas 29 de abril, né, e a festa do padroeiro da cidade que é São Pedro. A história, mais uma vez, já foi falada aqui, né, tinha 58 habitantes, foi emancipada em 29 de abril de 1994, os índios cariris habitavam aquela região, 1780, o alférez custódio Alves Martins fundou o sítio Caraúbas na cabeceira do rio Paraíba. Existe outra história contada pelos moradores de Caraúba de que a cidade foi fundada pelo capitão Mor José da Costa Romeu, o nome de Caraibeiras, depois alterado o nome para Carnaúba e por fim Caraúba, seu nome atual. No site do G1 Paraíba diz que a população da cidade de Caraúbas é quase 4 mil pessoas, 3 mil 944 pessoas. Ainda sobre o site do G1 Paraíba, nós temos que aqui nós tem um aumento na população de 1,15% em comparação a 2010, porque o censo é de 10 em 10 anos. A quantidade de moradores por residência é de 2,71%. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marco Nildo Viegas e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Lembre-se que aqui o propósito é ler os textos teóricos dos sites oficiais, não foi dica de cursinho, certo? E se no final do vídeo aí, você se inscreve aí no meu canal, se puder dar uma contribuição aí, tem o Pix no final, certo? E com o e-mail pode ser 1,02% para fazer a festa do Dia das Crianças no sítio, ok? Então, é isso, desejo a todos sucesso na prova, lembre-se de todas as informações que frisamos aqui neste vídeo.